Fala, fala pessoal! Tudo na Santa Paz? Quero convidar você a fazer o curso de Supervisor de Segurança. Conforme você já sabe, eu estou produzindo o nosso curso de Supervisor de Segurança online, que vai ser um dos cursos mais completos hoje do Brasil. São vários vídeos, um curso completo, falando sobre desde o início até o mais avançado. E se você me chamar aqui no WhatsApp, fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, com certeza, assim que lançar o curso, que provavelmente é daqui a uma semana, você vai ter um preço muito diferente de quando eu lançar. Quer saber como? Me chama aqui no WhatsApp. Nosso prefixo é 62-99501-0160. Qualquer pessoa pode fazer o curso Supervisor de Segurança. Não precisa ser só vigilantes. Lógico, é voltado para a área da segurança, com toda certeza. Aguardo você. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre.